A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá, ele tem que atacar! Sim, sim! Sim, sim! Sim, sim! Sim, sim! Sim! Sim, sim! Não dá um... Não dá um... Não dá um... bank Hisarenia Eles estão no Bank tougher Eles não chegam um homem Não pegam um direito Isso! Não pegam um homem DO qual é? Pegam, um homem Nós sabemos um homem Vamos lá, vamos lá. Um abraço, um abraço. 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 Um abraço, um abraço.